Olá galera, vamos fazer um servicinho aqui ao redor de uma casa só um pouco de barro ali atrás da casa do meu amigão ali, amigo Diego, abraço Diego aí ó, aqui a boca é bruta galera, bem molhado lá onde é que vai o caminhão e vamos pular ali e levantar a beirada da casa na frente ali, positiva galera vamos ver como é que vai ficar ali, só dei uma penteada ali na frente enquanto vinha o caminhão e agora vamos fazer o ateiro ali na frente, beleza? Um abraço ali por enquanto vamos dar uma espalhadinha agora no barro ali, vamos ver como é que é o negócio aqui aqui eu vou botar o barro lá para trás tem que levantar na altura que está o chão da casa ali, que hora que vai ter o sol bem na frente aí galera vai estragar o vídeo aí vamos ver se fica bom ou não está ali, se não, não tira fora aqui é meio magro galera, meio magrinho aqui para passar para ir para cá uma estradinha para o caminhão né, para o caminhão ir para lá, vou tentar me virar para lá vamos ver se não pega o sol na câmera né aí o caminhão vem ali ó, virar para cá, é só daqui para lá que vai o barro aqui e deixar a chambrada para baixo vamos ver se não pega o barro ali, venço ali contra aquelas palmeiras solitivas eu vou ir puxando para trás, aqui vai até lá atrás da casa ali, vamos ver depois se o sol vai sair dali aí eu gravo mais para lá daí, virando para lá, por enquanto não dá ele está bem no meu colo só ali, se eu virar para lá, não dá nada aí, devagarinho aí o som vai se pôndola, mas vamos virando para cá daí, positiva galera aqui ó, o chalezinho aqui ó, rapaz, a gente fez uma casinha para fim de semana, ficou top aqui ó, eu vi que tem uma bundada na baranta ali, sorte que é mole aqui ó, vamos ver o que foi aqui ó, vamos ver o que foi aqui ó, vamos ver o que foi aqui ó, olha vem vem aqui ó, vem aqui ó, e depois eu vou fazer a rampa para baixo ali, porque agora eu tenho que deixar mais para poder vir com o caminhão para trás, senão fica muito estreito aí, aqui atrás tem uma lagoa, agora não dá para ver aí, mas depois eu vou mostrar, tem o sol, essa minha vem... A vasculariza, eu vou fechar o buraco aqui, que aqui já está subindo aqui, onde eu estou com a máquina aqui, ele já sobe para lá aqui, não dá para virar ali para mostrar, tem o sol ali, mas depois dá para ver, depois nós volta aí, vamos vascular com a sandeira aí, Estou carregando um pouco, porque é bem molhado, olha onde é que o caminhão anda, vou deixar mais pênis com o baranco aqui, E aí galera, agora o sol desceu lá, agora eu vou mostrar como está ficando lá atrás, Só estou fazendo a beirada aqui, lá tem a lagoazinha, E aí ó, deixa tudo meio arredondado, olha, E legalizado! E aí ó, vou tirar a beiradinha aqui para deixar mais paredes, olha lá, Depois é só plantar a graminha aí, fechou o balaio galera! Aqui é para deixar arrepiado aqui, os caras que plantaram, Vou usar a espina nas beiradas ali, Pois aí, quando está a casa pronta, ele pode estar programado aqui, positiva galera! Está quebrada na crista aqui ó, Ela já vai fazer o retondinho aí, Agora que está engramado isso aqui, fica bonito cara! E aí 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 O que é organizada? Assim ficou! Vai ficar tudo um panelinhozinho assim, olha, Tem mais umas duas cargas para colocar aqui, E aí fechou o balaio! E aí Fique com Deus ali, tudo de bom! Tchau, tchau.